E por falar em festa, coisa boa, hoje tem o tradicional desfile da Oktober, não vai perder. A gente vai fazer transmissão ao vivo, vai ser muito legal, quer contar com a sua participação. Se você não conseguir, né, eventualmente estar na Vila Germânica, não se preocupe, a transmissão vai garantir a sua participação e você vai se divertir tanto quanto. Moisés Tukar tá lá? Fala, Moisés! Moisés Tukar tá lá? www.ndmais.com.br e do site ndplay.com.br também. Estão todos convidados pra curtir esse desfile que começa às 7h30 da noite com transmissão exclusiva do Grupo ND. Deixa eu conversar aqui com o pessoal, né, como é que tá a expectativa pra esse desfile que o primeiro deu quase 20 mil pessoas. Hoje a expectativa tá grande. Apesar de desfilar há algum tempo, vocês sempre dão aquele friozinho na barriga? Ah, sempre dá aquele friozinho quando entra na 15, né, e a expectativa tá lá em cima, porque amanheceu um dia lindo aqui em Blumenau. Sol, céu azul, isso tudo certamente combina com o Kukavagen e combina com a Octoberfest também. Tá certo. Aproveitar fazer o convite então pro pessoal hoje às 7h30 da noite e curtir esse desfile na Rua 15 de novembro. Venham todos pra Blumenau. A partir das 7h30, a cidade, todo mundo aqui do Kukavagen tá de braços abertos pra receber vocês por lá. Tá certo. Obrigado ao Kukavagen, que há 9 anos já faz parte então dos desfiles pela Rua 15 de novembro. E tem também aqui, ó, Polito, olha essa mesa aqui. Rapaz, você tá longe, você tá em Floripa. Se não, eu mandava pra você uma dessas delícias aqui. Deixa eu conversar com o Jonathan. A Casa da Kukavagen também é uma tradição e a Casa da Kukavagen gosta também de deixar as pessoas felizes aqui na Vila Germânica. Boa tarde. Boa tarde. É isso, né? A Kukavagen já é tradicionalíssima na festa e não pode faltar, né? Depois de muito shopping gelado, um docinho como a Kukavagen. Bom, o que tem de novidade esse ano, Jono? Esse ano, além da Kukavagen fatia, fatia com sorvete e caixinha pra presentear ou pra levar pra casa, como nós já fazíamos há anos atrás, esse ano a gente trouxe a Kukavagen desconstruída. Kukavagen, que é uma Kukavagen dentro de um copinho, dentro de um potinho, de doce de leite, banana, maravilhosa, diferente e muito saborosa. Tá certo. Eu sou apaixonado por cheesecake. Eu vou experimentar esse aqui, deixar o Polito com água na boca, né? Então você que vem pra Vila Germânica, passa na Casa da Kukavagen, com certeza vai se divertir. Exatamente, exatamente. Um cheesecake maravilhoso, um strudel com sorvete, uma torta alemã. Opções não faltam. Ó, Polito, pra você, tá? Cheesecake de morango, ó. Hum, rapaz, sensacional. Hoje tem desfile, deixa eu comer pouco, porque tem que estar em forma pra transmitir o desfile hoje pelo ndmais.com.br. E essa animação toda aqui, ó, do pessoal da Kukavagen. Tem Kukavagen ali, tem Kukavagen pra cá também, enfim. É o ritmo, é o clima da Oktoberfest Blumenau. Volto contigo no estúdio. Eu vou terminar de começo aqui, rapaz. Tá bom demais, tá? Valeu, abraço. Valeu, Mozes, um abraço. Comida boa, não falta nem animação, nem gente comprometida na nossa equipe, como o Moisés, né? Que obviamente vai levar essa irreverência também pra transmissão e vai ser muito legal, porque ajuda, né? As pessoas, você que acompanha a gente, nos prestigia com a honra da sua companhia. Um desfile que com certeza vai ser muito legal, que tá mergulhado em tradição, mas que tem boas doses de diversão, sem qualquer dúvida, né? É muito curioso esse tipo de encontro, digo profissional e pessoal, porque é um lugar pra família, também pra reunir amigos e ao mesmo tempo surpreendente até do nosso lado aqui. E, pô, eu e o Moisés estudamos juntos na mesma universidade, a gente fez a transmissão juntos no fim de semana com a Vanessa Montini, que também estudou junto com a gente. Trabalhamos na TV universitária, na rádio universitária e agora é engraçado, a gente tá fazendo tudo isso junto mais uma vez, né? Aqui pela NDTV, isso é muito, muito bacana. É disso que se trata, encontros e alegria.